É realmente um assunto é muito importante e não, Luiz, a gente não vai deixar de tratar nenhum tema aqui, seja o quão delicado for, porque a gente também tem que ter unicidade com o público. O Johnny Santos está falando aqui que Last of Us já é o GOT de 2020, tem muita gente falando que é o Game of the Year. O Jonathan Rodrigues está pedindo para você cantar Future Day, e se você não quiser cantar Future Day, a Monique acho que deve ter mais perguntas. Vai lá, Monique. Então, Lu, justamente porque o jogo tem esses temas mais complexos, ele sempre teve desde o primeiro, só que o primeiro jogo, eu sinto que ele era um jogo muito mais de recuperar esperança, enquanto que o segundo jogo, agora que você tem esperança, vai perder ela tudo de novo, tá? Então, é uma montanha-russa de emoções, né? E aí, como é que você se sentiu depois do primeiro jogo? Aí você recebe o enredo do segundo jogo, você começa a ler o roteiro ali. Como que foi para você, quando você falou assim, nossa, está tudo diferente? Como é que foi a sua percepção, assim? O que você sentiu? Como é que foi? Na verdade, fizeram uma surpresa para mim. A gente estava, os meninos do estúdio, assim, será que vai vir para a gente, né? Será que eu vou fazer mesmo? Porque eu não sabia se eu ia fazer, na verdade, eu não fiz teste para o The Last of Us 2, né? Eles entenderam que eu precisaria de continuação, né? Que seria a mesma atriz. Então, os meninos do estúdio lá na Máxima, eles me chamaram para gravar e não falaram o que é. E tudo bem, porque a gente gravou outros projetos, podia ser a continuação de um, um novo jogo. Só marcaram uma escala comigo e eu fui. E aí eu cheguei lá, eles estavam num clima, uma festa surpresa na recepção, esperando, assim. Aí eu entrei e falei, está acontecendo alguma coisa? E eles falaram, o que você acha que você veio fazer? Aí eu falei, ah, não acredito, mano. É do Last of Us? E eles falaram, sim, é a maior festa. Então, tipo, foi meio surpresa, eu não recebi nada antes. Na verdade, assim, ó, tudo, o videogame é muito sigiloso, tá, gente? Nós não recebemos absolutamente nada, eu não tenho nada no meu e-mail, no meu WhatsApp, não existe. E o pessoal, o que outros reguladores me falaram é que é uma coisa meio às escuras mesmo. Você recebe o roteiro, né? E você vai... Entendi. Fala um pouquinho desse processo, fala um pouquinho como é que foi. Boa. Aí, depois de eu saber que isso ia acontecer, a gente começou a tomar um cafezinho, fomos para o estúdio. E aí eu comecei a ser contextualizada de como seria, sabe? O André Melo, maravilhoso diretor, começou a me falar como que seria, que teriam outros nichos, outros personagens, né? Que ia ser um jogo que ia ir para outros lados, que você ia poder jogar com outro, né? Com outro personagem. Nossa, e essa loucura toda. Quem era meu inimigo, né? Quem eram os meus parceiros? E eu falei, caramba, quanta coisa. Então, naquele momento é que eu comecei realmente a ter noção do que eu ia fazer. Só que como eu já tinha, como eu já fiz a L no 1, eu já estava com esse, eu já tenho espírito, né? Eu já... Eu já sei como ela funciona, como é a mentalidade dela. Então, eu entendi isso. E nós, artistas de voz, a gente tem pouco tempo mesmo. A gente não tem o mesmo tempo de preparo do que um ator, né? Então, a gente entra num lugar de muita disponibilidade. Eu até estava hoje escrevendo sobre isso. E eu entendi que eu me enquadro como uma atleta de alta performance, o vocal. Eu me enquadraria nesse lugar, assim. Porque a gente entra num lugar de disponibilidade. Você vai para o estúdio, você não sabe o que você vai fazer. Você não sabe se você vai gritar, se você vai chorar, se você vai fazer uma cena muito séria, sabe? Então, a gente está muito aberto quando a gente vai para o estúdio. E como eu já tinha feito a L e entendi aquele contexto, para onde iria, eu fiquei pronta. Só fui para a frente do microfone, fiquei esperando. Abri, se eu teria acesso à imagem ou não, ou se eu só teria o texto e o áudio. E a gente começou a fazer.